Então, pronto. Então, na outra aula, nós corrigimos até o número 6, estamos na página 20, não é? E agora, nós vamos terminar esse exercício, então, e qualquer coisa que vocês não tiverem entendido, é só perguntar, tá? Então, no exercício 6, vocês disseram que tipo de verbo que era, e vocês disseram que o verbo estava na terceira pessoa do simular. Todas as frases que apareceram no exercício 6, tem sujeito indeterminado, porque elas tem o índice de indeterminação do sujeito. O que se quer que vocês façam no número 7 é o seguinte, passe os verbos do exercício 6 para o plural, eliminando a partícula C. O que ele quer, na verdade, que você faça? Ele quer que você construa essas frases com o sujeito indeterminado do mesmo jeito, só que sem o C. E nós vimos lá na primeira unidade que havia duas maneiras de fazer isso. Uma das maneiras é colocar o C, que é o que está no exercício anterior. O outro jeito é escrever a letra A de que maneira? Se nós tirarmos o C, como é que faz para a frase continuar com o sujeito indeterminado? Assista. Claro, como é que vocês acham que é? Tira o C e faz o quê? Passa para o plural, não é? Exatamente. Quando nós estudamos o sujeito, deixa eu lembrar vocês, nós vimos que há duas maneiras de determinar o sujeito, né? Ou você faz esse verbo transitivo indireto, intransitivo de ligação mais C, certo? Com o índice. Ou você pega o verbo sem o C e coloca na terceira pessoa do plural. Como é que ficaria, então? A letra A. Assistem a bons filmes neste canal. Perfeito, é isso aí. Assistem a bons filmes neste canal. Perfeito, é isso mesmo, certo? Então, ao colocar desse jeito, você coloca a frase na voz, continua com a frase na voz ativa e o outro jeito de indeterminar o sujeito. Como é que fica a letra B, então? E aí? Mesma coisa. Trabalham em demasia no porto. Trabalhavam. Mantenham o tempo verbo. Trabalhavam. Trabalhavam em demasia no porto. Então, é só pegar o verbo e passar para o plural, mantendo o tempo, tá? E depois, como é que fica a última? Eram politizados naquele tempo. Exatamente. Então, a gente tem que mexer com o adjetivo também, né? Então, eram politizados naquele tempo. Bom, ao fazer isso, a gente consegue concluir o que está no número oito. Olha só. Então, tanto nas frases do exercício 6, quanto nas que você redigiu no exercício 7, o sujeito é de que tipo mesmo? Indeterminado. Indeterminado. Pronto. Então, esses três primeiros aí, só tiveram um objetivo. Lembrar vocês como é que se faz sujeito indeterminado em português. Tá certo? E aí, vocês têm o quadrinho logo abaixo, não é? O quadrinho com o resumo. Pra vocês não esquecerem, pra vocês usarem pra estudar. Agora, o exercício 9 e o exercício 10 são os melhores exercícios, porque eles misturam tudo. Misturam os tipos de verbos, eles misturam o pronome passivador com o índice, não é? E aí, a ideia é ver se vocês conseguem distinguir um do outro. Então, vamos devagar. Qualquer coisa, é só vocês interromperem, tá? A pergunta 9 é assim. Escolha a forma verbal entre parênteses que completa corretamente a lacuna. Então, leia o que está depois da lacuna, certo? Vejam as opções que estão nos parênteses. O que é que vocês acham? É adotou ou é adotaram? Pensem. Adotou. Adotaram. E agora? Adotou ou adotaram? Adotaram-se. Adotaram. Deixa eu explicar a vocês porquê. Olha só. Adotaram-se todos os ritmos da metrificação portuguesa. Ou seja, todos os ritmos da metrificação portuguesa foram adotados. Lembra, sempre que dá pra inverter desse jeito é porque a frase está na voz passiva. E o verbo tem que concordar com o sujeito. Outro jeito de você enxergar isso. Quem adota, fala com alguma coisa. O verbo é transitivo direto, certo? Isso significa que esse C que está junto com ele é um pronome apassivador. Então, precisa fazer a concordância. A concordância normalmente, tá? Então, adotaram-se. A letra B agora. Olhem bem. O que lhes parece? Acreditam-se. Então, aí não. Aí tem que ser acredita-se. Por que tem que ser acredita-se? Veja bem. Primeiro, eu não posso usar aquele truquezinho. Em milagres é acreditado? Não dá. Porque eu não posso ter sujeito com preposição. Esse é o primeiro problema. Outra coisa. Quem acredita, acredita em. Então, se isso aí é um verbo transitivo indireto, o C que o acompanha é um índice de determinação do sujeito. Então, o verbo tem que ficar no singular. Então, você pode usar o truquezinho de inverter a frase, certo? Ou você pode olhar o tipo de verbo. Então, o que você tem que lembrar? Se o verbo é direto ou direto e indireto, o C é apassivador. Então, o verbo concorda. Se o verbo é transitivo ou indireto, intransitivo ou de ligação, essa concordância não existe, tá? O próximo, a letra D, olhem bem. Olhem o que veio depois. E agora? O que vocês acham? Anularam-se. É anularam. Anularam. É isso mesmo. Porque algumas questões foram anuladas. Viram só? Algumas questões foram anuladas. Como dá para inverter a frase dessa maneira, tá certo? Nós temos aí a voz passiva e a concordância existe. Então, anularam-se. O verbo é transitivo ou direto. Olhem agora a letra D de dado. Olhem bem. E aí? Ouviu-se? Ouviu-se? Ouviram-se. 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 Porque muitos boatos tenebrosos foram ouvidos. Então, o que vem depois é sujeito. Correto? Então, ouviram-se. A letra E agora? É trata-se. 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 Tá vendo que tem um D bem esperto depois? Isso aí é um verbo transitivo indireto. Então, isso aí não é pronome apassivador. É índice. E se é índice, o verbo tem que ficar no singular. Trata-se de questões importantes. Certo? Então, o jeito que costuma acontecer nos vestibulares é assim. Dificilmente você vai pegar um teste que só tenha o C como apassivador. Ou só como índice. Eles misturam mesmo. Então, a melhor maneira é fazer assim. Por isso que essa questão da inversão é uma dica boa. A número 10. O acetato de chumbo era adicionado às bebidas como adoçante. Preservando-se a correção gramatical e o seu sentido original, essa oração pode ser reescrita como? Então, vamos lá que aqui é um teste difícil. Veja bem. O acetato de chumbo era adicionado às bebidas como adoçante. Essa frase, ó, era adicionado, isso é voz passiva analítica. Certo? Eu tenho o sujeito que recebe a ação, o acetato de chumbo, e o verbo em forma de auxiliar mais participio. Ele quer que você preserve o sentido original. Então, isso significa que eu posso passar essa frase para a voz ativa e vai manter o sentido original. Eu posso passar essa frase para a voz passiva sintética e também vai manter esse sentido original. Ele não diz a você em que voz tem que ficar. Ele só diz que tem que ser correto. Então, olhem com calma. É um exercício que dá um pouquinho mais de trabalho. E vejam o que vocês iriam colocar se fosse a prova de vocês. Podem pensar um pouquinho. Alguma ideia? Nossa, silêncio mortal. É difícil, não é? O que é que você vai fazer? Eu estou pensando na A. Pensou na A? Alguém pensa em outra? Eu acho que é A. Pensou na A também? Gente, perfeito. É isso aí. Veja só, letra A. Agora, deixa eu explicar para quem se perdeu um pouquinho. Adicionava-se o acetato de chumbo às bebidas como adoçante. Ou seja, a letra A, ela passa a frase lá de cima, que estava na voz passiva analítica, para a voz passiva sintética, que é essa que tem o C. Certo? Repare que a concordância está perfeita. A acetato é singular, a adicionável está no singular. Outra coisa, porque você pode pensar assim, por que não a letra B, por exemplo? Concordância, a letra B está certa. Mas o tempo verbal está errado. Veja que no enunciado não está escrito é adicionado, está escrito era. Se está escrito era, é porque o tempo original é pretérito imperfeito. E isso está justamente na letra A, certo? Não apareceu essa opção aí, mas poderia ser, por exemplo, a voz ativa. Se fosse na voz ativa, se houvesse essa opção, a resposta seria assim. Adicionavam o acetato de chumbo às bebidas como adoçante. Repare que não está escrito aqui. O acetato de chumbo era adicionado às bebidas como adoçante por ele, por alguém. Se você aqui na voz passiva analítica não tem um agente da passiva, só pode haver um motivo para isso. Na voz ativa, o sujeito era indeterminado. É por isso que se fosse para passar para a voz ativa, seria adicionavam o acetato de chumbo às bebidas como adoçante. Certo? Não há essa opção de resposta, portanto, é mesmo a letra A. Beleza? Tranquilo? Sim. Gente, então é assim, só para vocês não se perderem, né? Eu terminei com vocês na última aula, antes da quarentena, nós terminamos a nossa parte desse caderno em literatura. A última aula foi semana de arte moderna. As aulas restantes de literatura deste caderno vocês vão ter com ela. Da parte de sintaxe, esse é o último assunto também. O que nós temos para fazer depois são exercícios, né? A parte de orações coordenadas, se a Ellen não deu ainda a vocês, ela vai dar também, porque esse é o assunto que ela que vai trabalhar. Então, por que eu estou comentando isso? Faça uma revisãozinha desses assuntos vistos nesse caderno e veja se está tudo bem, tá certo? Se vocês conseguirem entender, se está tudo certo, se há alguma coisa pegando, tá bom? E aí, na semana que vem, antes de começar o assunto da semana que vem, eu vou perguntar para vocês se existe alguma dúvida, tá certo? Por favor, peguem aí o material de vocês agora, na página 94. Na semana passada, eu indiquei que vocês fizessem... Deixa eu ver se a gente tem tempo aqui. A gente tem, tá certo? Ainda tempo para essa aula, né? Essa aula acaba... é. Então, a gente tem um tempinho ainda. Então, a ideia é a gente corrigir isso aqui. Eu pedi para vocês fazerem, vocês vão me dizer quais foram as respostas que vocês colocaram, tá certo? E a gente corrige, tira qualquer dúvida que ficou. Por que eu pedi que vocês fizessem esse módulo 8 da página 94 em casa? Quem fez, eu acho que entendeu por quê, né? Repare que esse módulo, tem muitas questões que trabalham com folclore, que trabalham com sincretismo cultural que existe no Brasil, sincretismo étnico. E quando nós estudamos Semana de Arte Moderna, nós mostramos que a antropofagia é justamente isso. Então, isso aqui é um jeito, né? Do vestibular do Enem, cobrar essa atitude cultural que foi tomada aqui no Brasil a partir da antropofagia. Quer dizer, é essa ideia de que a identidade nacional, ela não é uma coisa só, né? Mas ela mistura, é uma mistura étnica, é uma mistura cultural. Então, vamos ver se vocês saíram bem. Nós temos uns minutinhos ainda. Nós vamos fazer o que for possível, tá certo? E aí, nós encerramos, tá bom? Se ficar algum, não tem problema. A gente, na semana que vem, termina de corrigir, tá? Então, o primeiro exercício, eu vou reler o texto, que talvez faça um tempo que vocês fizeram, não sei se vocês se lembram. E se alguém não fez, também não se preocupe, tá certo? A gente faz agora, né? Vocês vão procurar e podem tirar as dúvidas do mesmo jeito, tá? Então, o primeiro texto era o seguinte. Comer com as mãos era um hábito comum na Europa, no século XVI. A técnica empregada pelo índio no Brasil e por um português de Portugal era, aliás, a mesma. Apanhavam o alimento com três dedos, da mão direita, polegar, indicador e médio, e atiravam-no para dentro da boca. Um viajante europeu, de nome Freiris, não sei se é assim que se lê, tá? De passagem pelo Rio de Janeiro, já no século XIX, conta como nas casas das moças despejavam-se simplesmente alguns pratos de farinha sobre a mesa ou num balainho, donde cada um se serve com os dedos, arremessando, com um movimento rápido, a farinha na boca, sem que a mínima parcela caia para fora. Outros viajantes oitocentistas, como John Lukaku, Carl Seder, Tolenari e Maria Graham, descrevem esse hábito em todo o Brasil e entre todas as classes sociais. Mas para Santillère, os brasileiros lançam a farinha de mandioca à boca com uma destreza adquirida na origem dos indígenas e que o europeu muito custa imitar. A Luís de Azevedo, em seu romance Girândola de Amores, 1882, descreve com realismo os hábitos de uma senhora bastada que só saboreava moqueca de peixe sem talher à mão. Então, a questão que fala aí dos hábitos que existem no Brasil, alguns que já existiam aqui e alguns que foram reforçados ou trazidos para cá. E a pergunta feita pelo Enem, que é bem tranquila, questiona o seguinte. Dentre as palavras listadas abaixo, a sinalha que traduz o elemento comum às descrições das práticas alimentares dos brasileiros feitas pelos diferentes autores do século XIX citados no texto. Então, um minutinho, quem já fez, veja se é isso mesmo. Quem não fez, dê uma olhadinha. Existem as palavrinhas e na frente existe a tradução do termo. E se ele não tivesse pedido, tivesse dado a tradução do termo, o exercício provavelmente ficaria mais difícil. Mas o jeito que ele fez ficou até razoável. Se fosse a prova de vocês, vocês colocariam que letra? A. Letra A. Alguém pensou em outra? E, E, E. Era para ficar exatamente entre essas duas. Bom teste, né? Letra A ou letra E? E. Letra E. E a resposta. Isso aí. Por que que letra E a resposta? Porque sincretismo é mistura. Gente, o jeito que o índio come é o jeito que o português come, é o jeito que o indivíduo rico, a senhora abastada, come, que o fulano ali que mora em outro lugar come também. Então, são hábitos que misturam os brasileiros independente da classe social. Daí a ideia de sincretismo. Não é regionalismo, porque isso não acontece num lugar só. Acontece com qualquer classe social e em qualquer espaço. Aí, a segunda questão, pergunta o seguinte. Mix de culturas à mesa brasileira. Então, continua aí com a mesma abordagem. Com a colonização, nascia a culinária brasileira, misturando em especial a mandioca, item de destaque na alimentação dos índios, com o que fora trazido nos primeiros navios portugueses, em especial as carnes de galinha, boi e porco. Abará, carajé, caruru e receitas à base de inhame chegaram aqui pelas mãos dos escravos africanos. Não podemos chamá-los de imigrantes, porque feijaram seus países por vontade própria. Mas, ao longo de três séculos, somaram-se quase quatro milhões de pessoas, cozinhando para si mesmos ou para seus senhores, fizeram muitas misturas. Criaram também a feijoada. Aí, a pergunta é, analisa as afirmações. Então, um minutinho de novo, né? Vocês têm três afirmações e o objetivo do exercício é saber qual ou quais estão certas. Então, quem já fez, dê uma conferidinha, tá certo? E quem não fez, tente fazer. O que vocês colocariam se fosse a prova de vocês? Então, pense um pouquinho. Exercício que dá um pouquinho mais de trabalho. Alguma ideia? A E. Letra E. Alguém pensou em outra? E. E. Exatamente. Perfeitíssimo, não é? Todas corretas. Toda vez que um teste tem como resposta, todas corretas ou todas erradas, é um teste difícil, não é? Deixa eu chamar a atenção aqui para uma colocação que foi feita aqui e que talvez vocês possam aproveitar em possíveis redações. O teorizador ali do livro de sociologia, ele deixa claro que é complicado você chamar o escravo de imigrante, não é? Ele não veio pra cá porque ele quis. Ele veio pra cá porque ele foi obrigado a vir pra cá, não é? Então, chamar esse escravo de imigrante era o mínimo discutível, não é? Gente, então é isso, olha, a primeira deu letra E, a segunda também. As últimas, quem não fez, tente fazer pra semana que vem, porque aí tá pra vocês tirarem as dúvidas. Na semana que vem, depois da aula teórica, nós vamos terminar a correção, tá bom? Tudo bem então, gente? Certo? Então, eu vou encerrar, tá certo? Semana que vem vocês, não esqueçam, então até sexta-feira, vocês mandarem a redação pedida pra hoje, tá? Um grande beijo a vocês, vou também encerrar a gravação, vou postar isso pra vocês depois, e enfim, né? Bom fim de semana e cuidem bastante de vocês e de seus familiares, tá bom? Tchau, meninas. Tchau, Prô. Tchau, Prô. Até semana que vem. Tchau, até semana que vem. Tchau, até semana que vem.